Está prestes a fechar aquele negócio, mas ainda lhe falta de reunir todas as assinaturas? A assinatura manual de documentos pode demorar até 5 dias. Com a solução de assinatura digital qualificada da Clónica Minolta, poderá agilizar todo este processo. A assinatura eletrónica qualificada tem a mesma validade legal que uma assinatura à mão. Assim, poderá reunir todas as assinaturas em minutos. Basta selecionar os documentos que necessitam de assinatura e enviar para o e-mail do signatário. Se necessitar mais do que uma assinatura, poderá enviar para todos os signatários em simultâneo. Os signatários receberão uma notificação para assinar os documentos e devolvê-los assinados. Acelera os seus negócios com uma assinatura digital segura e em conformidade com a legislação. Um processo totalmente digital e remoto. Saiba mais em conica-minolta.pt